Olha como está ficando a nossa bancada curvada em porcelanato. Bacana, show de bola. Nosso amigo ali limpando a piscina. Está praticamente finalizado. Falta agora só dar uns ajustes na saia. E top. Você está passando pelo nosso canal? Compartilha, deixe seu like. Se inscreva no canal Artie Alex em Porcelanato.